Olá, vamos conversar com a Ivete Maria Leonardo de Janeiro, da Academia Tutubarão, e a importância de fazer a Hidro. Será que a gente consegue fazer a Hidro todos os dias? Será que é bom? Bom, aqui tem muitas perguntas para ela, mas primeiro vamos dar então boas-vindas. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Antes de mais nada, Tamires, muito obrigada pelo convite, e eu fico muito feliz quando as pessoas querem saber mais ainda sobre natação, hidroginástica, atividade física em geral. Eu te convidei porque eu sabia que a tua academia era uma das academias mais antigas da cidade, né? Sim. Se não é, está entre as mais antigas. Nós completamos agora dia 15 de outubro, 33 anos. 33 anos. Como diz a minha mãe, é uma vida. É uma vida. É uma longa vida. É uma longa vida. Tem uma longa história, né? Sim. E por que este nome? Bom, em 89, quando nós resolvemos abrir a academia, eu juntamente com meu pai, meu marido, minha mãe, a dificuldade de você escolher um nome é muito difícil. Então, a gente escolhia um, já não tinha mais. Já não dava mais. Naquela época, tinha um desenho animado, que era o nome de Tutubarão, e eu assistia de vez em quando, eu achava bem engraçadinho, né? E aí eu falei assim, vou mandar. Mandei, acho que lulalelé, mais algumas coisas, e mandei Tutubarão. E passou, Tutubarão. Passou. Aí eu falei, é esse. Se passou, é esse aqui que vai ficar. E já estamos aí há 33 anos, e eu fico feliz que o Paraná conhece a Academia Tutubarão. Mas é verdade. Você gosta de desenho animado também? Gosto. Eu também. Sempre gostei. Incrível, gente, mas eu prefiro mais um desenho animado que esses filmes. Eu só acho, nós estamos assim, meio defasados, né? Pois é. Nós gostávamos de Pato Donald, de Mickey Mouse, aquela atraso, tubarão e tal, né? Hoje em dia, eu tenho vários e vários. Tanto é que chegam algumas crianças, às vezes, lá na escola, na academia, com alguns bichinhos e tal. De qual que é esse? Ah, esse na minha época eu não tinha. Então, eu não conheço muito bem. E aí vai. Na nossa época. Bom, vamos lá, gente. Tem bastante perguntinhas aqui pra Ivete. e vamos começar, então, né? Quais são os benefícios de uma hidroginástica? E depois a gente vai indo e vai indo, quem pode, quem não pode, tá bom? E daí? Vamos lá. Hidroginástica. Tudo, eu sou suspeita pra falar sobre água. Por quê? Os benefícios que a água proporciona a uma pessoa são tão imensos que muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem o que que é, o que que a água te proporciona. Primeiro, quando você entra dentro de uma piscina, o teu peso corporal, ele diminui em 90%. Então, consequentemente, o que você faria fora, o que você não consegue fazer fora, você faz dentro da piscina. Então, você vai trabalhar agilidade. Os movimentos ficam mais livres? Sim, você consegue se movimentar. Você se sente, assim, liberto. Porque você consegue fazer os movimentos que você não faz fora. Agachar, levantar, elevar uma perna, flexionar, sabe? Então, tudo isso daí, dentro da água, você consegue realizar de uma forma tão simples que a pessoa sai de lá e fala assim, eu não imaginava que eu poderia conseguir realizar esses movimentos. Então, a hidroginástica, ela te proporciona, além de um prazer, de um bem-estar muito grande dentro da água, é a questão da mobilidade. Você trabalha equilíbrio, você trabalha a força, você melhora o teu sono, você melhora os seus afazeres do dia a dia. Você tem uma socialização, porque a partir do momento que você entra, porque enquanto você realiza os movimentos, você conversa. Às vezes, a gente tem que chegar, vamos parar um pouquinho, vamos prestar mais atenção no exercício. Por quê? Porque é algo tão prazeroso que você se entrega, você sai da aula leve, super leve, animada, disposta e tudo mais. Então, nós temos muitos casos, são vários e vários anos e desde que a academia foi inaugurada, sempre teve a hidroginástica. Então, a gente ouve relatos assim e é tão impressionante, tão gratificante de você perceber que as pessoas, assim, com duas semanas, um mês, ela fala assim, eu não tenho mais problema em me abaixar, não me dói mais joelho, não sinto dores mais, assim, né? Claro que a gente sempre, tem algumas que falam assim, eu vou parar de tomar isso, não, você tem que conversar com o seu médico, seus remédios, você tem que ser pressão, glicemia, tudo isso você tem sempre que estar atento. Agora, aquelas dores que às vezes você sentia antes, com o passar do tempo, ela alivia. Dores na articulação, geralmente? Sim, por quê? Porque é normal você começar a envelhecer e você diminuir os seus afazeres, você se locomover menos, você ficar mais parado. Perdendo a movibilidade. Sim, então, o que você precisa? Você precisa estar em movimento e a água te proporciona isso. Então, é muito gostoso. Eu fico assim, realizada em receber esses relatos e também recebeu os elogios pelo trabalho e tudo mais. Agora, você como a proprietária da academia, qual que é a tua função lá? Administração? Ou também faz alguma coisa? Desde o ano passado, eu procurei deixar um pouquinho mais a parte da piscina, então eu fico mais na administração, coordenação, e não tem pouca coisa para ser feita, não. Tem bastante coisa que você precisa correr atrás e tudo mais. Eu até, três anos atrás, eu tinha o meu pai, que com 82 anos, super ativo, sempre me ajudou muito ali na administração e tudo mais, mas se foi, foi difícil, mas então fiquei um pouco sobrecarregada. Então, eu preciso estar mais atento, tem muitos detalhes que você precisa estar acompanhando. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho um quadro de professores, de funcionários, assim, que eles dão conta do recado. Esse vazio você tentou preencher. Com certeza. Eu sempre falo, a gente não consegue fazer 100%, mas vamos preencher aquele vazio que ficou, da estrelinha, que hoje é uma estrelinha, né? Agora, as pessoas, quem pode fazer a Hidro? Qualquer uma pessoa pode fazer? Pode, desde que, às vezes, tem pessoas que chegam pra gente com um grau, já com uma mobilidade muito prejudicada. Bem severa. É, bem severa, que daí, certos movimentos, talvez, ela não vai conseguir realizar. Então, nesse caso, a gente indica que faça um trabalho mais individualizado. Mas, tem que ser dentro da água. Mas, que não é na tua academia. Isso, que não, 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 temos também. Tem também? Sim. Mas, a hidroginástica, ela é indicada pra gestante, pra obeso, pra quem tá fazendo uma reeducação alimentar, pra quem está fazendo um tratamento, mais com a pessoa que tem aquela... Problemas cardíacos. Tudo. Mas, assim, desde que ela traga pra mim um atestado que ela está apta a fazer. Então, a gente procura monitorar. Tem que ir ao médico, fazer todos os exames. É, sim, sim. Toda atividade física é primordial que você sempre faça um check-up, os exames primeiro, pra que você realmente possa fazer os exercícios com segurança e a gente também poder trabalhar com segurança. Claro. Então, a gente sempre orienta muito, a hora que o aluno entra, gente, se alguém sentiu alguma coisa, se alguém está diferente, já procure o professor, já saia, vamos aferir a pressão, ver se está tudo bem e tal, pra que você possa continuar ou, se for o caso, acessar aquela aula, ver o que vai acontecer, procure uma avaliação, ver o que foi que aconteceu. Dá um tempo. Mas, geralmente, não temos contraindicação. Que bom. E a hidro, ela previne? Não precisa ir pra hidro porque está doente, está com dor, né? Você sabe que a dificuldade maior que a gente encontra no ser humano é essa, a prevenção. Geralmente, a pessoa só vai a hora que ela precisa, que ela já não tem mais, assim, uma, não sei mais o que fazer. Então, o médico falou assim, ou eu vou fazer hidro ou eu não sei o que vai acontecer. Então, eu acho assim, o ser humano, ele precisa entender que pra nós, envelhecer, com qualidade, a gente precisa trazer essa qualidade pro final, lá pro futuro. O exercício físico é fundamental e uma boa alimentação. O exercício é fundamental, é fundamental em qualquer etapa da vida. Primeiro, quando você tem as crianças, se você não estimular a criança, quando, quando criança a fazer, ter a prática da atividade física, com certeza, a adolescência dela já vai ser mais lenta. A criança, ela já não... vai ser prejudicada. É a mesma coisa que a leitura, né? Isso, então você tem, você tem que, desde criança, você precisa estimular, e aí é que tá. Pra gente estimular, nós também temos que dar o exemplo. Então, não é você pedir que o seu filho inicie e que você fique parada. Então, você tem que dar o estímulo, você tem que dar um exemplo bom. Exatamente. Então, eu acho assim, a prevenção, ela tem a todo momento. Basta você se dispor a fazer. Eu acho assim, a natação é um pouquinho mais complicada, a hidroginástica, pra você convencer uma pessoa já de seus 70, às vezes mais do que isso, ela ir pra hidroginástica. Por quê? Porque às vezes ela tem vergonha, ela não quer botar um maiô. De pôr um maiô. Ela nunca tem medo, nunca entrou dentro de uma piscina e tudo mais. Então, não tem problema, você vá, bota um maiô, bota um shortinho por cima, pode com uma camiseta por cima do maiô, não tem problema. O importante que ela se sinta bem e faça. O que nós vamos buscar é a qualidade de vida dela. Então, pra isso, elas têm que estar dentro da piscina. Se ela quer estar de shortinho, de camiseta, ela vai estar. Se ela se sente bem assim, é assim que nós vamos trabalhar. Sabe? E o gostoso é que você vê que a pessoa, com o passar das aulas, ela perde totalmente essa questão da vergonha, do medo e tudo mais. A pessoa que chega lá às vezes pra gente, que ela tem, eu tenho medo, eu não sei mergulhar. Então, nós vamos trabalhar aqui, você vai ficar mais aqui, próximo da barra. se você sentir necessidade, apoia, você vai ter um contato, algo que você fale assim, não, eu estou segura e vamos trabalhando dentro dessa parte. Mas, a prevenção é sempre. Você precisa ver que graça as grávidas, quando chegam lá pra gente, porque a gente sabe que quando você engravida, o teu centro de gravidade muda completamente. Muda. muita dor na coluna, é muita dor no quadril. O corpo muda totalmente. Então, aquilo lá, entrou dentro da piscina, zoom, acabou. Não tem mais o peso da barriga, a sua coluna ficou estabilizada, você consegue fazer os exercícios, tanto é que às vezes a hora que elas sobem as escadas, ela fala assim, meu Deus, como eu estou pesada. Por quê? Dentro da piscina, é uma situação. Fora da piscina, outra situação. Nós até, a questão de uns dois anos, eu mudei a minha escada. Porque a maioria das escadas que você vê, é aquela na borda. Isso. Não é minha, não é assim. Ela é uma escada pra dentro da piscina. Então, você vai descendo, apoiada no corrimão. Aquela escadinha bem inclinada. Não. É uma escada que você vai descendo até você chegar no nível da piscina, do azulejo. E aí, ficou muito mais fácil pra eles descerem, pra eles subirem. Então, você vai descendo. Você pensou em tudo, como dizem. Precisa, né? Porque você precisa proporcionar ao teu cliente uma comodidade, um conforto. Comodidade e um conforto. Um conforto pra que ele possa realizar, né? A atividade física. Como nós passamos por um momento muito difícil, em questão da pandemia, nós ficamos fechados muito tempo. Depois, quando foi liberado, não podíamos atender terceira idade. então, era frustrante eu atender o telefone, ou as meninas atenderam o telefone, mas eu estou travando, eu preciso voltar. Olha, mas eu ainda não posso, nós não podemos atendê-los ainda, preciso aguardar a liberação e tal. Então, quando liberou, eles vinham com máscara, ninguém usava banheiro, sabe? já se trocava, já botava um roupão, ia embora daquele jeito, tirava a máscara pra se ficar, nem tinha função até quase que em si a máscara, mas pra eles era uma, tipo uma barreira, eu preciso fazer, então eu tenho que me cuidar de alguma forma, Uma judiação. Uma judiação. Foi muito triste, porque nós vimos assim que eles estavam desamparados, eles não tinham o que fazer, eles não podiam ir ao mercado, eles não podiam ir à casa, visitar os netos, não vinham os netos, não podiam voltar pra hidroginástica, não podiam fazer uma caminhada, não podiam fazer nada, eles tinham que ficar em casa, então foi muito triste quando essa questão de eles ficarem quietos no lugar e eles ligavam pedindo, por favor, me deixe voltar, eu não posso, a hora que der, a gente retorna. Mas agora está tudo bem, graças a Deus. Verdade. Vamos continuar aqui no nosso bate-papo com a Ivete Maria Leonardo de Janeiro. Então, você que está chegando agora, está chegando da faculdade, como nós falamos, às vezes não passou muito bem, está chegando em casa, não sabe que assunto estamos aí tratando no programa da Tamiris no dia de hoje, então nós estamos falando sobre a hidroginástica da Academia do Tubarão. Bom, a hidroginástica eu posso fazer todos os dias ou ter restrições? Não, de maneira alguma. Pode fazer todos os dias. Gostoso. O que você tem que ver, que nós procuramos orientar, às vezes, a pessoa, é que pelo fato de às vezes estar muito tempo parada, sedentária, então às vezes inicia num ritmo e depois vai aumentando. Ou inicia com duas, passa com três, como qualquer tipo de exercício, não é mesmo, Ivete? É aquela regra do menos sempre é mais, não adianta nós se acabar na primeira aula e daí já não volta no dia seguinte. Não volta mais porque está lá quebrado. Não adianta, então inicia de uma forma e vá gradativamente aumentando. Agora, tem recomendação também para não fazer a hidro? Tem algumas, algumas ressalvas, ressalvas, às vezes, em questão de circulação, pessoas que às vezes estão com um grau muito elevado de às vezes um desgaste em coluna ou quadril. Então, o que a gente fala para o nosso cliente? Vamos fazer uma aula e vamos avaliar. Vamos ver como é que se sente. Você vai me dizer, você vai me dar esse feedback se você se sentiu bem depois, se você teve alguma coisa que você fala assim, olha, foi uma dor um pouco maior e tal. Então, o que que aí a gente, você vai me dizer? Então, e a gente também pode, dentro do que ela nos passar, a pessoa nos passar, a gente, esse exercício você tira, vamos substituir por outro, não faça esse movimento, se for movimento às vezes de elevação, de saltito, faça parada, traga uma, depois traga outra. Então, a gente sempre faz uma avaliação, é muito importante. Mas, nós já tivemos casos de que às vezes teve algumas pessoas que não conseguiram, pelo fato de já chegar às vezes, sem a danadinha da prevenção, já chega num estado assim, já mais debilitado. Então, às vezes, não consegue. Por isso a importância, né? De você já começar cedo, não deixar para fazer lá nos finalmente, né? Quando você já está praticamente quase que impossibilitado. E não que a hidroginástica, você fala assim, mas então a hidroginástica é para uma pessoa velha, da terceira idade? Não, não é. É que para a pessoa que ela está às vezes numa idade menos avançada, ela tem condições de estar fazendo uma musculação, uma corrida, outras coisas, né? Então, essa pessoa provavelmente ela vai fazer hidroginástica, mas lá na frente, mas com uma qualidade muito maior, muito melhor do que se ela tivesse parado. E tem algumas pessoas que está fazendo a hidroginástica, fala assim, olha, então vamos lá, está sendo bom para você? Está ótimo. Então, agora nós vamos intercalar com a musculação. Que tem na academia também, viu gente, quem não conhece. Não é pelo fato... Tem a hidro e tem a academia. Não, porque eu já vi isso. Para se fortalecer mais, mais qualidade de vida. Não é que você quer que a pessoa faça, não. Por quê? A hidroginástica, ela tem um objetivo. Você trabalha alongamento, flexibilidade, você... Para a pessoa que... Acho que você vai me fazer até essa pergunta depois. Para a pessoa que fica parada, qualquer movimento, qualquer atividade física que você comece a fazer, você vai ter um ganho, você vai começar a perder um pouquinho de peso e tudo mais. Mas, quando você já está numa fase que você já tem uma dificuldade em subir uma escada, em abaixar, levantar e tal, isso aí, o que está faltando? Está faltando você trabalhar a musculatura, que você consiga trabalhar com força. A hidroginástica, nós temos aparelhos que nós trabalhamos dentro da água. Ai, que bom! Que dê... Que dá a resistência. Temos halteres, temos bola, temos macarrão, temos caneleira, tornozeleira e tudo mais. Só que não existe um exercício mais eficaz para você conseguir essa melhora mais rápida do que a musculação. Então, puxa ferro. Puxa ferro que dá certo. Também, junto com a água. Porque a água, ela absorve os impactos, né? Então, é isso. Mas agora, você intercalando, se você está bem, né? Está bem, seu físico está bem, você pode intercalando com a musculação, que eu acho que é bastante interessante. Mas eu ia te perguntar mesmo, a hidro emagrece? Para qualquer pessoa que chega lá e ela mal consegue fazer uma caminhada? Sim. O que a gente não pode esquecer? Tudo é interligado, tudo é conjunto. Alimentação, atividade física, uma boa qualidade de sono, água, muita água, beber água, que a gente sabe que a partir de um tempo, só bebe água e fala assim, olha que a minha boca está seca. só que a hora que a sua boca está seca é porque você já está desidratando. Então, beba muita água, controle a sua alimentação. Eu acho que a gente sempre tem que diminuir muito os brancos, né? Açúcar, farinha, o glúten, sal, né? É. Então, e hoje em dia é fácil de você conseguir, conseguir diminuir tudo isso daí. Tem tantos produtos, tem tantas orientações, tem tantas formas de você realizar, de você fazer. Eu fico assim, às vezes o meu filho chega assim, mãe, vou fazer um bolinho para você. Ele faz com banana, aveia, e bota em cima na hora que vai, faz um molhinho de chocolate, mas não chocolate, é whey. Oi. Ele faz com isso, você come assim, você fala, puxa vida, preciso comer. Quem que faz isso para você? O Rafael, o André. O Rafael já veio no programa. Um lindo menino. Porque, na verdade, eu já falei isso no programa várias vezes, quando nascemos, nós não conhecemos gosto nenhum, se é muito doce, se é o salgado, se é o menos salgado. Os pais que vão introduzindo os sabores na comida das crianças, né? Que bem isso. E depois eles gostam mais do que é massa e doce, né? É, verdade. Você já diminuiu o açúcar do seu café? Eu já, praticamente já margo. É, se você tomar o café puro, você vem aos pouquinhos, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando você chega sem nada, só o café puro, e aí, às vezes, você esquece, toma um café que tem, você, eu, outro dia, eu falei assim, nossa, meu estômago virou. Por quê? Porque o meu estômago, eu já não estava mais acostumada com o açúcar no café. É verdade. Então, é tudo questão de hábito. Verdade. Meu filho fala muito isso pra mim, mãe, tudo é hábito, hábito, hábito. É, o sal, eu, eu praticamente, a minha comida é bem sem sal. Que bom. Tive que aprender, né? Então, aí que tá. Tive que aprender, na marra. E o exercício físico, atividade física, também, pra muitas pessoas, ela acaba sendo ali na marra, a hora que, não, nós precisamos ter... você já tá perrengue nessa situação. Nós precisamos ter incutido no nosso, no nosso dia a dia, atividade física. Tem que fazer. A hidro, é... Eu posso conseguir uma massa muscular na terceira idade, ou não? Você vai conseguir, desde que você consiga fazer com uma intensidade maior e com sobrecarga maior. No caso, todo dia daí, não três vezes por semana ou duas? Não, você pode ser até três vezes na semana, mas... Com mais intensidade. O bom da hidroginástica é assim. Eu tenho um grupo, vamos supor, de 20 alunas. Eu tenho cinco que elas estão iniciando. Eu tenho cinco que já estão no nível, que já ficam sozinhas, fazem os movimentos e tal. E às vezes eu tenho dez, que enquanto aquelas cinco do nível intermediário, elas realizam uma série de 20, a outra realiza duas séries de 20. Quer dizer, é a intensidade e a sobrecarga que vai te proporcionar essa questão do fortalecimento muscular. Tem que ser persistente com os seus músculos. Mas a água em si, você consegue observar, às vezes você percebe que às vezes em questão de balança, você não vê muita diferença em questão de balança, mas você consegue ver torneado, você consegue ver definições melhores, assim, sabe? É a pergunta que eu ia te fazer. Isso. Dá pra tornear uma perninha, um bumbum mais alinhadinho? Alinhadinho? Aham, dá. Devagarzinho e depois com muita persistência, dá. É a persistência, sempre. Isso é muito importante. Jovens, a hidro é importante para os jovens? A hidro. Natação, eu sei que é muito importante. Depois, a Ivete já pode emendar com isso. Qual a diferença da hidro e a natação? Certo. Tá? Por favor. Olha, nós temos alguns alunos que são mais jovens, mas a maioria, no caso, quando são mais jovens, fazem a opção pela natação. Por quê? A hidroginástica, ela trabalha um pouco mais parado. Quer dizer, a sua questão cardiorrespiratória não é tão estimulada quanto você nadar. Por quê? Porque pra nadar, você mergulha. Você tem que estar com a cabeça embaixo d'água. Você solta o ar, vira, inspira, solta o ar. Então, ali ela vai te dar essa resistência cardiorrespiratória. Tá? A natação, a hidroginástica, ela te dá uma melhora, ela vai te dar uma melhora nessa condição também, mas não no mesmo nível que é a natação. Natação. Tá? E a natação, geralmente, as pessoas buscam, por quê? Não sabem nadar ainda, ou está com um problema respiratório muito severo, né? Ou vai se preparar para algum concurso, alguma coisa, ou simplesmente vai continuar fazendo uma atividade física que ela gosta, prazerosa, e que ela se sinta bem em fazer. Eu tive na minha casa o meu filho André com seis meses, desenvolveu uma bronquite. O que que eu fiz? Natação todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. existe uma janela ali na bronquite, ano tal, ano tal, seis anos, não tinha mais nada, curou. Nossa, que horror. Por quê? Porque eu estimulei, todos os dias ele ia para a natação, ele estava com esses broncos já fortalecidos, e tudo mais. Então, existe uma janelinha ali de cinco e seis anos, e tal, então, na hora que ele chegou nessa fase, ele parou, não tinha mais crise, foi um ano, foram dois anos, foram três anos, tal, aí até um dia ele falou assim, posso diminuir um pouquinho? Posso vir menos? Vez? Pode, que agora você já está bem. Com o Rafael já foi ao contrário. O Rafael, ele tinha um problema de refluxo até os cinco anos de idade, bem severo, até quase foi para cirurgia, só que a hora que ele se curou do refluxo, veio a bronquite. Aí vai, então ele começou no processo, mas tardiu. trabalhar a questão, ele já sabia nadar, mas ele não fazia com a intensidade que o irmão fazia, porque ele não tinha. Então, ele ia duas vezes na semana e tudo mais. Então, daí o que aconteceu com o Rafael? Começamos mais tarde, mas ali chegou a ser aos 15, 16 anos, você soube. Tranquilo. Tranquilo. Mas aí é que está, você precisa continuar, você não quer, mas você não pode. é inverno, você nada, é verão, você nada, está em crise dependendo, você nada. Se estiver com uma crise mais forte, você não nada. Sabe, você tem que ter os cuidados que você precisa ter. Cuidado com o choque térmico, cuidado com como sair de dentro da academia, seque o cabelo, se agasale, sai da piscina, vai para o vestiário, aguarde um tempo. Venha para a parte de fora, aguarde um tempo. Para a recepção, para ali, a hora que você for sair, você já está em outro, quer dizer, você vem aos poucos, gradativamente, recebendo a temperatura diferente, até você poder sair. Mas a natação, quanto à hidroginástica, ela traz benefícios para as pessoas, que precisaria trazer alguém aqui para te dizer como que é. Mais um dia, nós conversamos, posso ter certeza. Vamos trazer alguém aqui e falar. E o gostoso é que no momento que eles estão ali fazendo a aula, elas estão trocando receitas, elas estão marcando um chazinho, falando do bolinho, falando de alguma coisa. Eu vou fazer parte desse grupo. É muito gostoso. Muito gostoso. Nós tivemos agora, no mês passado, que é outubro, outubro rosa, foi feito na academia, em uma semana, um dia da aula, todos teriam que ir com alguma coisa rosa, né? E se quisesse levar uma amiga também, que fosse com alguma coisa, um laço, uma toca, uma camiseta por cima do maiô, e tal. E ali, foi se falado da prevenção, de você se cuidar, de você sempre estar fazendo os exames e tudo mais. E às vezes, ali com gente, conosco, pessoas que já haviam tido câncer, que já superaram, e que também poderiam, poderam dar o seu testemunho, e tudo mais. E que a vida, ela precisa ser batalhada, ela não pode, você não pode desistir, você tem que estar sempre se desafiando, coisas novas. Não é porque eu não sei nadar, que eu não vou fazer hidroginástica. Eu não preciso que você mergulhe. Eu preciso que você se adapte ao meio líquido, que você tenha... Faça o exercício na água. Que você consiga ficar ali, dentro da piscina, numa posição, numa situação agradável, gostosa, que você realiza os movimentos, tranquilamente. Eu sou uma, eu não sei nadar. Eu já fiz hidro. Eu fico fazendo exercício na água. Aí. Eu gosto disso. Tanto que quando eu vou pra praia, eu gosto muito de ir pra praia pra ficar andando na orla, levantar bem cedinho, fazer 10, 15 quilômetros, eu gosto disso. Sabe? O ar livre. É você estar em movimento. Isso é o gostoso. Mas a hidroginástica, eu sei que é muito importante, porque muitos médicos aconselham os pais a levar seus filhos na hidro, ou numa natação, né? Nós temos dois minutinhos. A academia do tubarão, ela tem a hidroginástica, mas tem tudo também da academia de musculação. Temos a hidroginástica, natação, natação pra bebê, que é algo... Olha que gostoso. Maravilhoso. É a natação infantil, a natação adulto, aí temos depois musculação, treinamento funcional, personal training, e tudo mais. É gostoso quando você vê a família chegando, a criança vai pra natação, a mãe vai pra hidroginástica e o pai vai pra musculação. É muito gostoso de mim. Isso que é gostoso, né? Família unida. Aí cria-se o hábito. Sim, as crianças passam a gostar. O pai e a mãe estão juntos. Se é o menino, o meu pai faz, eu também faço. Sim, é muito bom. Isso é bom. Agora, você falou de datas, do outubro, rosa, tudo. Todas as datas vocês fazem festa, linda com o pessoal. A gente procura. Principalmente a terceira idade, não é? Sim. Nós tivemos em julho a nossa festa Julina, que foi lá na Chácara, que foi um sucesso. A Nession que sempre fala dessas festas. Ela é a primeira a chegar. E ela é muito divertida, ela é muito participativa, e ela é comunicativa, e ela traz o grupo, e é muito gostoso. E aí, no dia das mães, a gente faz alguma coisa, faz sorteios, e tudo mais. E Natal. Aí, no final de ano, tem confraternização, tem churrasco, vamos pra pizzaria, e aí é gostoso, que aí as pessoas que às vezes ficam em casa paradinho, além dela ir fazer uma hidroginástica e tal, ela sai, sai com os amigos. Ela sai, ela passa a conhecer pessoas, passa a ter amizade. Isso. Amizade que fazem. Lá na hidro, vamos falar assim do pessoal terceira idade, né? Elas fazem aquela amizade gostosa, que elas levam pra fora depois. Isso, é. E se tornam grandes amigas. Porque tem muitas pessoas da terceira idade, que elas vivem sozinhas, e meio na solidão aí, né? Sem ter ninguém pra conversar, não vê a hora da hidro. É. A minha mãe, hoje, olha, eu preciso marcar a minha mamografia. Como que é o nome da sua mãe? Laura. Dona Laura, um beijo grande pra senhora, que Deus te abençoe. Amo a sua família, viu? Ela vai fazer 83 anos, ela vai na hidro de terça e quinta, sabe nadar os quatro estilos. Que inveja que eu tenho. Ela entra, às vezes, na piscina, ela entra na piscina pra hidro, às vezes, a hora que acaba, enquanto as amigas estão subindo, aí ela vai, ela nada um pouquinho, vai de crau, vai de costa, vai de peito, eu preciso de ver. Que inveja boa. Que inveja boa. Ivete, eu fico muito, muito feliz de você ter aceito o meu convite pra vir aqui pra falar um pouquinho da hidro. Aqui moramos, eu não tinha feito ainda esta matéria, né? Eu queria sempre ter feito, mas agora deu certo. É importante que deu certo. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recadinho legal pro pessoal de casa e aquelas pessoas que ainda não conhecem a academia. Ah, sim! Eu ficaria muito feliz, poderia ser comigo ou em qualquer lugar, mas que você procurasse, procure se movimentar. E eu sugiro a hidroginástica. hidroginástica. Pra você que está mais sedentária, mais quietinha na sua casa, você vai adorar, você vai falar assim, nunca mais eu vou parar de fazer. Por quê? Ela vai te dar tantos benefícios, vai te proporcionar tanto conforto, prazer e mobilidade, que você vai falar assim, quanto tempo eu perdi ficando em casa. Então, se movimente. Qualquer coisa, liga pra gente, Ivete, posso ir aí fazer uma aula de experiência? Pode, fica tranquilo. Vai lá, observa, vê se você gosta, você vai falar com os professores, vai falar comigo e você vai ficar à vontade, nós vamos te deixar à vontade pra você realmente buscar, você vai buscar algo e que você vai encontrar. Venha. Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada a eu pela oportunidade, pelo convite e se precisar de mais alguma coisa, com certeza estaremos à disposição. Chamo você novamente. Com certeza. A felicidade é poupar no Sigred. Poupança premiada Sigred. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino à felicidade. e a felicidade. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.